E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Demir Homers. Estava eu aqui em casa de bombeira, louco de frio, de touca, de jaqueta grunindo de frio. Resolvi então, para me aquecer, fazer uma debulhação nos meus violões aqui. Então, colocando três violões, é o resultado dessa pequena música, que é também um improviso, né? Que chama Free Hearts. Ouçam. Um grande prazer em termos por aqui. Um abração. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.